Fala galera! Hoje o canal vai ter um pouco diferente, né? Hoje é aniversário da minha esposa, eu quero fazer uma surpresa pra ela Eu nunca fiz uma declaração, né? De amor pra ela Hoje eu vou pedir ela em casamento Aí eu quero mostrar pra vocês aí, né? Uma declaração Vamos ver o que é que vai dar Uma surpresa pra ela Aí preparei esse pequeno bolo pra ela E essa cestinha de chocolate Vamos ver se ela vai gostar, né? Ela chegou Quem? 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 Parabéns para você Nessa data querida Muitos anos perdida Parabéns para você Nessa data querida Muitos anos perdida É uma pequena demonstração do meu amor por você E que nem eu falei para você Eu sempre quis demonstrar Meu amor por você Aí eu não podia demonstrar em praça pública Mas aqui está todo mundo vendo ali Vai ser posto no canal E eu quero fazer todo o negócio Você quer casar comigo? Oi, oi 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 que foi pequena surpresinha e vai pro canal aqui pra todo mundo ver tá sendo filmada isso é uma pequena demonstração do meu amor por você uma mulher maravilhosa já fez muitas coisas pra me agradar isso é uma pequena demonstração do meu amor que eu tenho por você tá bom? dê um tchauzinho aí pra galera e você não me respondeu aceita casar comigo? claro né, eu vou sim não com máscara, tá vendo? não com máscara então é isso aí galera tchauzinho, até o próximo vídeo essa aqui é minha esposa maravilhosa deixa eu mostrar aqui o presentinho aqui um lindo presentinho uma lembrancinha né preparei pra ela um bolinho é uma pequena cesta de chocolate que é a coisinha que ela mais gosta dê um tchauzinho aí pra galera não falando tchauzinho aí